Júnior Moral, Daniel, Mineira, Leozinho, Cidiz, Brasil, Otos O sucesso contagiante nos locais Gil, Caniné e ele, Glendson Gaviões E a partir de agora tem Gaviões do Forró Tropical FM 92,9, vamos embora Capricho é, Linaldo, bota ferroado Tropical 92,9 A rádio oficial do Forró Olha o meu passarinho chegando Pra cima meu passarinho Olha o Gavião aí, bora lá pastorzão Vê se a garganta hoje dá certo, vambora Vamos relembrar o DVD aí, bora branquinho Capricho Bora Bora, Chico Moral Opa Chico atrasado E meu amigo, eu puxo os caminhos dela Ela é onde a minha orelha, eu pulo o cagote dela Ela vem por cima dela, eu tô bem por cima dela Ela tá pra meio sorriso, eu e ela adivinando Ela geme de falsete, a cama vem estralando Eu e ela se amando 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 Olha o passarinho, volume 8, Gavião A vontade boa Bora Arrocha pra brincar Eu e ela se amando J.P. Gravações Eu já acabei Traplicar escudo de rosto grande Tra, 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 tra Eu e ela se amando Bora pra pista E a cama veste Tra, tra, tra Eu e ela se amando Tra, tra, tra E a cama veste Ele lambe meu ouvido Eu puxo os cabelos dele Ele morde a minha orelha Eu pulo o cagote dele Ele vem por cima dele Eu também por cima dele É tapa, beijo e sorriso Eu e ele delirando Ele geme de falsete E a cama veste Tra, tra, tra Eu e ela se amando Tra, 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 tra E a cama veste Tra, 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 tra Ele e ela se amando Tra, 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 tra A minha caminha estralando Vamos embora Tinha moral Tinha moral Rebem-se Vol. 8, gavião Marpal Superfrango Olha o meu passarinho Tra, 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 tra Eu e ela se amando Tra, tra, tra E a cama veste Eu e ela se amando Tra, tra, tra E a cama veste Tra, tra, tra Chablou Variedade Alto Escolarinho Alô, em cima Alô, em cima Alô, em cima Alô, no pejo Vamos embora Vem passarinho Bora, não te é Meu padrão Ferroar Tra, tra Bora pra cima Capricha de não Volume 7 No caviar Bora, branquinho Começa a língua aí Com o Titinho A maior sexta-feira do Brasil Vem pra cá Que é o malvado Se eu trago do meu jeito O jeito que eu tô É o quê? Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Quero me ser fulgadinho Se você é sexy Bebê, meu gostosinho Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tchan, tchan Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero me ser fulgadinho Tome, tome, tome Tome, tome Olha o vôo do sexo do gavião É de rico, José É sim Tô desejando você Se eu também pegar você É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixa você bem malícia E eu te pego no jeito Do jeito que eu tô aqui Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome É você safadinho Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Aprendeu ele, vou dizer Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Meu amor É de rico, José J.P. Gravações Olha o meu passarinho Estou de tiro Gavião Daquele gelo E as primeiras mil pessoas O dever do Gavião Vem pra cá Vai assistir o gelo Tropicana Céu de verde do meu jeito O jeito que eu tô Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero me ser um buradinho Se você é sexy Vem, 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 vem gostoso Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome A moça vai dar a dia Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero me ser um buradinho Tome, tome, tome Tome, tome Tome, tome Olha aí o volume 7 do Gavião Vem pro escondidinho Já começou Tô desejando você Se eu também pegar você Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixa o Zezé bem malinho Se ele consegue viver aqui Do jeito que eu tô aqui Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome A moça é sapatinho Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixa o você bem malinho Tchan, tchan, tchan E é porque é correr Que abriu, viu, Zé? Tome, tchan, tchan Tome, tchan, tchan Tome, tchan, tchan Tome o Gavião Vem pra cá Todo mundo tá canto, hein? Fazer o que, né? Vai, vai Você é a civil e doida Você é a civil e não quer O esse é o seu opção O esse seu é o seu testes O unho tá gostoso Ai, como tá bom demais Fique só mais um pouquinho Mas assim eu vou no meu site, Gabriel Ai, 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 ai Tá gostoso e bom demais Ai, 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 ai Ai, ai, ai Superfrango, Marpao, Shalom, Variedade Você é tão bem-vindo Você é o meu milho a pé O esse é o seu sobe o sol O esse é o seu desce o desce O unho tá gostoso Ai, como tá bom demais Fique só mais um pouquinho Mas assim eu vou no meu site, Gabriel Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ninguém mais Como tá JP Gravações Ô, escola boa assim, Monteiro Essa eu aprendi Olha o meu parceirinho Capricha Lidão Você é ansiedade E não se enroquece O seu sobe o sol O seu desce O seu desce O meuETH O seu bicho Ai, como tá bom demais Fique só mais um pouquinho Faz as cintas Ai, 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 ai Ai, ai, ai O seu desce o desce o desce o desce o desce o desce o destes o desce do desde o limite do do de jambotarde DVD do Gavião, de graça Você também me doura, você também me enlouquece Vai ter que passar o que meu rindo ninguém merece Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mulher, em prensas que eu gosto Que me vazia, meia e carinhosa E me dote já não, na hora do meu ser E me batia no céu, na hora do meu ser Que geme em meu ouvido, me passa a delinar Dizem, para junto, para o volume 7, Gavião! É o cara do acediou! O homem, pra mim tem que ser gostoso Tem cozinho, tem que carinhoso E me dote de amor, na hora do meu ser E me dote já não, na hora do meu ser Que geme em meu ouvido, me passa a delinar Dizem, para junto, para o volume 7, Gavião! J.P. Gravações Atola, pode atolar, atola, 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 vamos atolar Atola, meu, pode atolar Arrocha o meu que atola e o dedo faz embarca Olha, meu, pode atolar, atola, 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 amor, vamos atolar Agora, é, atola, atola, amador, vamos atolar Agora, meu, pode atolar, atola, amador, vamos atolar A tola, amor, pode atuar A tola, amor, é pra atuar Bora, Leozinho, CDs Galera do Brasil, motos Alto, escolarim Essa é nova não, viu? Pra fazer a xixi, xixi, só alto, escolarim Vai, Gabriel Capricha aí, Adinaldo, que rico Olha o campeão, simbora Mundo indico, ser bonito, robusta, gostosa e boa Seja louco, moreno, não tem nada a ser coroa Me desce de bumbum, simbuna, me entende certo Digo assim, mas foi mulher E nem a bichinha se rebolando de alinhão Que volta até voar nas caixas Que volta até voar nas caixas Que volta até voar nas caixas Pena dígida é graxa É o passarinho malvado, galvinhão Vem pro escudo de mim Mil DVDs pra você Vem pro escudo de mim É o passarinho malvado, galvinhão Vem pro escudo de mim Seja louco, não tem nada a ser coroa Dá uma bichinha se rebolando de alinhão Só assim, dentro de quem não pegava na caixa Eu vi hoje, amor Vem pro escudo de sapato e parada Capricha, Vidalgo, de rico, isso 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 Capricha 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 Pra rezar de um bar Simbora bebê, simbora pra um bar Simbora bebê, simbora, simbora, simbora Simbora bebê, simbora pra um bar Simbora bebê, simbora, simbora, simbora Abraço, Angelique Moda Depois dá certo, não ligue não Me bebê, vou pretar uma vã E levar a mulher, manda lá pro meu apê Pra gente beber e depois baragadá Carará, carará, e depois baragadá Carará, carará Hoje não pode fazer Meu bando bebê Drogas, droga, amor e quer mais Já preparei mais tecido No canto de cerveja O moído vai ser bom demais O teto vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir, fazer zuzu Não tem hora pra parar O cheiro de amor no ar Vai todo mundo pirar E ficar no... JP Gravações Eu vou do ar e beber Vou prestar uma vã E levar a mulher, manda lá pro meu apê Pra gente beber E depois baragadá Parará, parará E depois baragadá Parará, parará E depois baragadá Parará, parará E depois baragadá Olha o gavião aí E depois baragadá E depois barra eu vou fazer Me invento no meu apartamento Eu estou gostando e quer mais Eu nem abasteci a geladeira Tá lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O teto vai balançar Quando a galera dançar E a cachaça subir, fazer zuzu Não tem hora pra parar Com o cheiro de amor no ar Vai todo mundo parar E ficar no... Eu vou zoar e beber Vou prestar uma vã E levar a mulher, manda lá pro meu apê Pra gente beber E depois baragadá Parará, parará E depois baragadá Parará, parará E depois baragadá Parará, parará E depois baragadá Olha o passarinho e o gavião Armael Cadê o velho? Cadê o velho? Talvez Vai Gil Arrocha Querem me matar, né? Parará A primeira vez que eu te vi Desenvolvimento é uma miragem Hoje é o dia Ao me aproximar Ao me aproximar Dei falar Com o coragem A primeira vez que eu te vi Também me apaixonei Senti que é Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Também me apaixonei Senti que é Olha o passarinho e o gavião Vamos ver se sai Me apaixonei Quando vi os seus centos olhos brilhando Em outra direção E eu não existia pra você Me apaixonei Quando vi o seu sorriso lindo Se abrir Despedido Chorei sem querer Quando vi o seu sorriso lindo Se abrir Despedido Chorei sem querer E eu pensei que nunca mais E a te ver JP Gravações Chorei sem querer E só menos uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Passarei Eu não faço, José A primeira vez que eu te vi Hoje é o dia Hoje é o dia Ao me aproximar Dei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Também me apaixonei Senti que é A luz de verdade A primeira vez que eu te vi Também me apaixonei Senti que é Olha o passarinho e o avião Vamos ver se sai Canta aí Me apaixonei Me apaixonei Quando vi os seus centros olhos brilhando Em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei Me apaixonei Quando vi os seus sorrisos lindos se abrir Despedido Chorei sem querer Chorei sem querer E eu pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer Isso é ao menos uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você O que pensa quem eu sou Me libera Não se enxerga Pra viver um outro amor Agora que é bom Arrocha menina Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou Um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor Aprendeu essa? Aprendeu? Me lembro que não me deixou sozinha Não sou Um brinquedo pra você Vai galinha! Eu quero te possuir Quero você toda pra mim Eu quero te possuir Eu quero te possuir Quero você toda pra mim O que pensa quem eu sou Eu quero te possuir? Quero você de volta pra mim O que pensa quem eu sou? Se não sou Se não sou Se não sou Me libera Fora Fora Quando tá bebendo A força da cachaça A força da cachaça Daqui pra frente Vai ser diferente Pra me beijar, fazer amor Você vai ter que entender Eu prefiro tá carente Só me procure quando para de beber Daqui pra frente Vai ser diferente Pra me beijar, fazer amor Você vai ter que entender Eu prefiro tá carente Só me procure é hoje Eu não paro não Eu não paro não Pare de besteira desde essa ilusão Eu não paro não Eu não paro não Tão a vida e tudo é tudo bem no seu coração Eu não paro não Eu não paro não Pare de besteira desde essa ilusão Eu não paro não Eu não paro não Bora, ajuda o moral, passarinho, gavião! Só te me ama agora, você é na cama Na força da cachaça, na força da cachaça Ficar querendo, beijando, tá bebendo Na força da cachaça, na força da cachaça Só te me ama agora, você é na cama Na força da cachaça, na força da cachaça Ficar querendo, beijando, tá bebendo Na força da cachaça, na força da cachaça JT Gravações Bora meu passarinho Bora, ferranha do pall Gavião! Não cozinha o galo não Que eu tô gestorando Só te me ama agora, você é na cama Na força da cachaça, na força da cachaça Ficar querendo, beijando, tá bebendo Na força da cachaça, na força da cachaça Só te me ama agora, você é na cama Na força da cachaça, na força da cachaça Ficar querendo, beijando, beijando, tá bebendo Na força da cachaça, na força da cachaça Daqui pra frente, vai ser diferente Pra me deixar fazer amor, você vai ter que me entender Prefiro tá carente, só me procure quando para de beber Daqui pra frente, vai ser diferente Pra me deixar fazer amor, você vai ter que me entender Prefiro tá carente, só me procure quando para de beber Eu não paro não, eu não paro não Para de besteira, deixa nessa ilusão Eu não paro não, eu não paro não Com a vida toda, todo o meu seu coração Eu não paro não, eu não paro não Para de besteira, deixa essa ilusão Eu não paro não, eu não paro não Só diz que vinha, cadê a mundiça, cadê? Na força da cachaça, na força da cachaça Fica querendo, tá com saudade de tu, amor Só diz que vinha uma gordura, tá com a cara Na força da cachaça, na força da cachaça Fica querendo, tá com saudade de tu, amor Na força da cachaça, na força da cachaça Ô Gil, agora vem a boa Não paro não, pelo amor de Deus Assis Monteiro, galera da Tropical FM, um beijo enorme Júnior Moral, Mix Forró, Leozinho Cedês, Daniel Meneira, Brasil Motos E a galera também da Alta Escolarim, Aristênio E todo mundo um beijo enorme Copimap, Copimac, né? Felipão Copimac, Felipão E André Brasil Motos, aquele abraço especial Todo mundo Bora Olha o sucesso do meu parceria Pra cima, Gabião Volume 7 Volume 7, Gabião Bora, Franquinho, dança Super frango, papão Chalou, variedades Quero ir pro farra Na bagaceira Sem sábado e domingo e volta Na segunda-feira Quero ir pro farra Na bagaceira Sem sábado e domingo e volta Na segunda-feira Quero ir pro farra Pra passar a noite inteira Bora, noite Eu vou pro farra Que seja de carona Pra passar a noite inteira Agarrar com a minha dona O meu farra é O melhor do Brasil A minha carona é Aquela do Pio O meu farra é O melhor do Brasil A minha carona é Aquela do Pio Eu quero ir pro farra Na bagaceira Sem sábado e domingo A passar em rolo no sede Quero ir pro farra Na bagaceira Sem sábado e domingo E volta na segunda-feira Quero ir pro farra Que seja de carona Pra passar a noite inteira Agarrar com a minha dona Eu vou pro farra Que seja de carona Pra passar a noite inteira Agarrar com a minha dona O meu farra é O melhor do Brasil A minha carona é Aquela do Pio O meu farra é O melhor do Brasil A minha carona é Aquela do Pio Caprichado Hidalgo O saponeiro de rico José J.P. Gravações J.P. Gravações Eu vou pro farra Que seja de carona A passar a noite inteira Agarrar com a minha dona O meu farra é O melhor do Brasil A minha carona é Aquela do Pio O meu farra é O melhor do Brasil A minha carona é Aquela do Pio Eu quero o farra Na vacaceira Seis, sábado e domingo Tem que vir pro esconde O dia da sexta Quero o farra Na vacaceira Seis, sábado e domingo E volto na segunda-feira Quando eu vou pro farra Que seja de carona Vai passar a noite inteira Agarrado com a minha dona Eu vou pro farra Que seja de carona Vai passar a noite inteira Agarrado com a minha dona O meu farra é O melhor do Brasil A minha carona é Aquela do Pio O meu farra é O melhor do Brasil O meu farra é É, 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 é Aquela do Pio Capricho no palco, Davi, não Molho, passarinho, Gavião Um real e uma bala Você vai errar uma Júlio, 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 Moral Não sei se irá Fazer uma comida Você me me convidava Eu vim pra ver Eu me compara O que faltava lá Fiquei admirado Com a moça que gritava Ei, seu moço Pode chegar bem pertinho Todo o pé de abacos Que hoje tá baratinho Valeu pra moça Eu vim contar Foi aí, filho Oi, Gil Vem de quatro E vem de moça Vem de moça Vem de quatro Vem de quatro Vai pra mim Que eu vou comer É o afast que hoje tá baratinho Vem de moça Vem de quatro Vem de moça Vem de quatro Vem de quatro Vem de moça Júlio, Júlio, Júlio Chegando lá Minha mulher me fala Ei, 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 ei Disse você Que eu vim contar Cadê o arrepio Que tu saiu pra comprar Valeu pra ela Mulher não tem arrepio Mas a mulher que vende Eu faço Vem de quatro É pra mim Valeu pra ela Mulher não tem arrepio E a mulher que vende Eu faço Vem de quatro Cavião E vem de moça Vem de moça Vem de quatro É pra mim Vem de moça Vem de quatro É pra mim Que eu vou comer É o afast que hoje tá baratinho Vem de moça Vem de moça É pra mim Vem de moça Vem de quatro É pra mim Vem de moça Vem de quatro É pra mim Que eu vou comer É o afast que hoje tá baratinho É, vem mais mais Gil Vilar ganhou no escondidinho Tá estourado, tá estourado, tá estourado Estourado, 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 estourado Ó o passarinho gavião, volume 7 aí ó Volume 7 gavião Liga, liga Bora, Gil Bora, meu passarinho Hoje é duas, Gil Pensa em uma dupla boa, ninguém merece Bora, pessoal Olha o meu passarinho, volume 7 É o bumbum, bumbum, bumbum Gime, gime, gime Grita, grita, grita Trime, trem, trem Eu posso cantar, posso? Ai, 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 ai Na hora do bumbum Ninguém merece a dupla Gime, gime, gumbum Trime, grita, grita Trime, trime, trime Deixa, deixa, deixa Bora, Gil Vai, ai, ai Na hora do bumbum Na hora do bumbum Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Se tá bom demais Vai, vai, vai 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 Ó o volume 7 gavião, capricha aí, Gil Bora, gavião, bora, gavião Funga, funga, funga Gime, gime, gime Grita, grita, grita Trime, trime, trime Deixa, deixa, deixa Ai, 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 ai Na hora do bumbum Na hora do bumbum Funga, 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 gime, gime, gime Grita, grita, grita Trime, trime, trime Deixa, deixa, deixa Na hora do bumbum Na hora do bumbum Vai, vai Vai, vai Abre Vai, vai Vai, vai Vai, 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 assim tá bom demais Vai, 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 assim tá bom demais Solta-te em gravações Viuô! Qual das duas? Dormigo tem toca no caborei, eu tô lá em 400 DVD na venda Qual das duas? Qual das duas? Qual das duas? Vai, 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 vai Na hora do beijão É na hora do voibó Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, eu sinto a mão demais Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, eu sinto a mão demais Daqui a pouquinho tem moleque sem vergonha Então, vai cantar Tem esse lugar pra cantar, meu irmão, meu irmão Nelson, seu Deus do Palombo, Cururu, Daniel Mineira Olha o meu passarinho aí Bora, Gavião Ó, Sanderona Sucesso, Gavião, relembrando Tome, Gavião, descansa Vamos lá, né? Tá bom Sanderona se cansou de viver sozinha Agora está querendo se apaixonar Já, já Não quer mais viver sofrido de solidão Solteirona tá noidinha pra se casar Amigos que estão sofrido de solidão Solteirona tá noidinha pra se casar O meu pobre coração Comidão, bidona Nessa noite eu não posso ficar sozinho Quero ganhar os carinhos na solterona Solterona Bonitona Ô bicha boa Maravilha Que loucura de mulher Cachorrona Malandrona Sabadona Vem pra mim Menina que eu estou aqui Mais de mim o que quiser Simbora É o passarinho É o cavião Júnior Moral Júnior Moral Chalou, variedade Superfran Capricha ele não Sanfoneiro de rico J.P. Gravações Eita, roneirinha boa Bora noite, hein Cabe estourado Pessoa, vem cá safado, né Seu corpo ainda é Uma mata virgem Lugar que homem nenhum Consegue tocar Bem no meio dessa mata Tem uma ponte Vem nessa ponte Ninguém conseguiu chegar Muita ideia de gente misteriosa Desse jeito qualquer homem se apaixona Meu Deus, eu enfrento guerra se for preciso Pra ser o primeiro homem na solterona Solteirona 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 Muditona 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 Oh, picha boa Solteirona Maravilha Que loucura Que loucura de mulher Cachorrona Cachorrona Malandrona Malandrona Sapagona Nem pra mim Nem pra mim Menina Que eu estou aqui Faz de mim o que quiser É o passarinho Gabião Já já tem moleque sem vergonha Capricha Linaldo Nossa, foneiro de rico Lembra do Jaguarebe, né? Bora Sala de reboco JP Gravações Ai, como esse meu povo gosta de dançar porra Vá, nossa, menina Capricha Linaldo Vai, Gabriel Mas todo tempo Quanto eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Vai mexendo, meu povo Todo tempo Quanto eu vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de recorde Mas todo tempo Quanto eu vendo pra mim é pouco Você sabe como eu Pou, o que que eu sei agrada, meu velho Todo tempo Quanto eu vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de recorde E quando eu vou E vai comendo e vai comendo Sofrido e vou dizer Sofrido pra ela só E digna o que eu estou Quanto eu vendo pra mim é pouco Quanto eu vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de recorde Todo tempo Quanto eu vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de recorde Todo tempo Quanto eu vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de recorde Sim Olha mais, uma mais novinha A todo mundo eu não preciso Sim, sim, sim Perguntando pro meu bem Sim, sim, sim Meus corações faziam Eu vivia na piscina Via cantar também Mas todo mundo eu não preciso Sim, sim, sim Perguntando pro meu bem Sim, sim, sim Meus corações faziam Bora Paulinho e Baian Bora noite Eu, Gavião Vai, Gavião Mas tu que ando pelo mundo Sabe, já Que tanto já voou Sabe, já Mas igual passarinho Sabe, já Perguntando pro meu bem Sabe, já Que ando pelo mundo Sabe, já Alivia minha dor Sabe, já Jornal do Samponeiro de Rico Capricha JP Gravações Mas tu que ando pelo mundo Sabe, já Que tanto já voou Sabe, já Alivia minha dor Alivia minha dor Sabe, já Tem, por favor Sabe, já Sabe, já Alivia minha dor Sabe, já Nós vamos, viu, Eliane Vamos instalar Mas você fica aqui Não vai não Olha o meu passarinho Tropicana Bora, Gavião É sábado Bora, Gavião Dominãozinho pra mim Pra mim, bora Marcelão Obrigado, Marcelão Cheiro do coração Sempre que estiver Mais uma vez Agradeço o povo Tudo aqui A super frango Marpaio Tá certo Deixa eu ver o nome Aqui da outra Aqui, rapaz Charlô Variedade Aqui da braça oficial Vamos nós Jornal Junior Obrigada pelo carinho De sempre, viu, meu amor Grava aí Bota pra atorar E o resto desses Com nós Que é ruim Do mesmo jeito É A liseira é mesmo É Abração Valeu, Thiagão Obrigado, escondidinho Eu tô aqui pra te pedir perdão Cabeça, amor Coração na mão Desejo O seu olhar vai dar uma festa, amor É Linaldo Sou foneiro de rico Capricha Solta de gravações Bota, meu amor Bota, um beijo no coração Até a próxima Obrigado, escondidinho Obrigado, escondidinho Valeu, traficar Vem me branquinho Um beijo, meu amor Valeu, gente Bora Vamos voltar pra realidade Depois da bagunça A organização é zero de zero Olha o meu passarinho Gino Moral Alto Escolarim Bora, Bicino Bora, mando Eu adoro vocês Se não valorizar Solta de gravações Certo, escondidinho Embora eu se ame, sim Eu juro, não vou suportar De você me enganar Fazer te perdoar Se liga no que vou dizer Me amo mais que a você Porque você enxergou Sentimentos Depois voltou Com seus lamentos Mas agora vi Que não valia pena te amar Tanto assim por ver Toda vez que eu te aceitava Você tinha me aprontado Só receio que passei Sofrer calada Vai me perder Se não valorizar Amo, amo Você Se não valorizar Você vai me perder Pode ter a minha certeza Amo, amo Você Se não valorizar Vai me perder Adoro Pense bem Pense bem Não sou mulher De verdade Començo e não De verdade Chega Não te quero mais Desculpa Mas eu sou assim Não te deixe pisar em mim Se liga no que vou dizer Me amo mais que a você Porque você enxergou O meu sentimento Depois voltou Com seus lamentos Mas agora vi Que não valia pena te amar Tanto assim por ver Toda vez que eu te aceitava Você via Nem aprontada Só receio que passei Sofrer calada Só não passei Eu gosto Amo, amo Você Se não valorizar Vai me perder Pode ter a minha certeza Amo, amo Você Se não valorizar Vai me perder É verdade Entreguei o coração Você me enxergou Foi tudo uma ilusão pra mim Sei que foi assim Sinto muito Meu amor Mas o seu tempo acabou Por que você enxergou O meu sentimento Depois voltou Com seus lamentos Mas agora vi Que não valia pena te amar Parecia hoje em dia Toda vez que eu te aceitava Você via Sem aprontada Só receio que vai ser Sofrer calada Vai me perder Se não valorizar Amo, amo Você Vai se não valorizar Por que que nessa hora Todo mundo só consegue dançar assim Pode ter a minha certeza Amo, amo Você Se não valorizar Vai me perder É, 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 é Olha o navio Olha o meu passarinho aí E aviões Trampinal FM Assis Monteiro Olha o dinheiro, patrão Goste do padrão Não me musica É só isso Não tem mais jeito Acabou Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais Fala aí, papai Não dá mais Tudo que queres me Irreais Espetativas Desleais Cante comigo, vem Falei 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 Tonight Tonight Falei Falei Tonight Zotape Gravações Olha o meu passarinho Dizendo Falei 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 Quero que segure Quero que segure Essa pessoa Me te aconselhar Me te aconselhar Não beijar por esse ponto Beijar por esse ponto São tantas pessoas Especiais Tudo que quer me dar É demais É que eu só beijam mais Tudo que quer de mim Tudo que quer de mim Reais Espetativas Especiais 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 Falei 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 Tonight Falei 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 Eu te quero sim Se eu te vejo lá, se for me beijar Se eu olhar, iluminar Meu amor, te quero sim Se eu te vejo lá, se for me beijar Se eu olhar, iluminar E a noite dá o brilho Eu posso ficar sem esperar Tudo temer Posso sofrer, posso chorar Mas sem você Eu sei que não dá, não dá pra viver E é esse amor que eu quero cantar A vida é Joga a mãozinha pro seu bem Xalalalalala Bora, esconde a gente Xalalalalala Jogou Bate na palma Xalalalalala Xalalalalala Joga a cima Bate nessa palma, vem, vem JB Gravações Amor, te quero sim Se eu te vejo as flores no meu jardim Se eu olhar me iluminar Minha noite vai unir Olha o seu ingerir Eu posso ficar sem esperar Tudo perder Posso sofrer, posso chorar Sem você Eu sei que não dá, não dá pra viver Sem o meu amor É esse amor que eu quero cantar A vida inteira E é esse amor que eu quero cantar A vida inteira Joga bem comigo Xalalalalala Para o seu ingerir Xalalalalala Pra cima Uou, uou, uou Pra cima nessa palma Pra cima nessa palma Xalalalalala Xalalalalala Cê é louco? Uou, uou, uou O que você está fazendo? Provocando o que não está fazendo? Agora a grafia Xalalalalala Xalalalalala Uou, uou, uou Bate nessa palma Vem comigo Vem Vem Xalalalalala Xalalalalala Uou, uou, uou Depois que tiver na rua Não diga nada Olha o que você está fazendo? Olha o meu passarinho FM Tropical Escondidinho Escondidinho Tropical FM Giro Moral Música 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 Vamos Vem Vem me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu encontro uma nova namorada Eu que te encontro outra alguém em meu lugar Gente que não tem o que fazer Falou de mim pra você Gente que não tem o que falar Que tento nos separar Eu saio incomodando o nosso amor Tanto em golpe demais Oh, fogueiros de plantão Te ouve em nossa relação O mundo gira, gira, gira o mundo A gente no segundo vai fazendo amor Não liga e deixe quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama Só que eu tenho a vocês É gabiões Vem colocando coisas na sua cabeça Vem me dizendo que você vai me deixar Todo dia eu encontro uma nova namorada Todo dia eu encontro alguém em meu lugar Tem gente que não tem o que fazer Falando de mim pra você Gente que não tem o que falar Que tento nos separar E já incomodando o nosso amor É pra mim, volta demais Eu fogueiros de plantão Te ouve em nossa relação O mundo gira, gira, gira o mundo Em menos de segundos a gente faz amor Não liga e deixe quem quiser falar Tudo que eu quero é te amar Meu amor O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Porque a gente se ama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o campeão Isso é campeão Isso é campeão, campeão O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Ninguém apaga essa chama O céu é o limite pra nós dois Só ela sabe fazer Do jeito que eu adoro Se dá por inteira E não tem besteira É hora de amar Me abraça, me beija, me joga no chão Te deixa maluco Te passa um doido Alucinado, escondido de tensão É o máximo É de pera Só gosto de fazer amor com ela Faça bem gostosinho Que pai o adora Me mata de amor Me ama e me adora Faça daquele jeito que vai chorar Genendo, sendo Querido, a toda hora Faça bem gostosinho Que o bem adora Me mata de amor Pior que me devora Faça daquele jeito que vai chorar De mendocinho Me ama e me ama e me ama e me ama Só ela sabe fazer Do jeito que eu adoro Se dá por inteira E não tem besteira Na hora de amar Me abraça, me beija, me joga no chão Te deixa maluco Eu sou da cidade Alucinado, escondido de tensão É o máximo Ela é pera Ela é pera Só gosto de fazer amor com ela Faça bem gostosinho Faça bem gostosinho Que pai o adora Me mata de amor Pior que me devora Faça bem gostosinho Que pai o adora Me mata de amor Pior que me devora Faça daquele jeito que vai chorar De mendocinho Querendo outro nome Olha o meu passarinho Campeões, campeões Nós pensamos seriamente em tirar essa música Viu, Cleiton? Ai, tu sabe que não pode, né? Que essa música é estouro do cano e dê aí Faça bem gostosinho Né, que não é? Vai, Camila Camila, Camila, Camila Camila, Camila Olha, quer vir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou embora Beber pra barriar Fazer zoeira e pra voltar não tem hora Quer vir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou embora Beber pra barriar Fazer zoeira e pra voltar não tem hora Vou cair no pé Amanhecer cheio de mulher Fazer aquele pulso E nas calçadas Vou me embriagar Oh, nem aí eu vou fazer É frutaria ver A noite vira de uma noite gelada E a mulherada toda de pé no chão De dambuco na mão De cabelo assenhado E eu na cantaia Do novo doião Com o lindu na mão Bebo todo o tarabo Olha, quer vir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou embora Beber pra barriar Fazer zoeira e pra voltar não tem hora Quer vir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou embora Beber pra barriar Fazer zoeira e pra voltar não tem hora Vou cair no pé Amanhecer cheio de mulher Fazer aquele pulso E nas calçadas Vou me embriagar Oh, nem aí eu vou fazer É frutaria ver A noite vira de uma noite gelada E a mulherada toda de pé no chão De dambuco na mão De cabelo assenhado E eu na cantaia Do novo doião Com o lindu na mão Bebo todo o tarabo Olha, quer vir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou embora Beber pra barriar Fazer zoeira e pra voltar não tem hora Quer vir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou embora Beber pra barriar Fazer zoeira e pra voltar não tem hora Quer vir, mas eu vou Chee, mas eu vulhora Beber pra barriar Fazer zoeira e pra voltar não tem hora Caí, mas eu vou, caí, mas eu vou morar Beber pra barra e a fazer zoeira, a merda leira é agora Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito Eu quero se fugir demais, eu vou aliviar esse aperto Nunca pego que saudade não tem mais Se meu telefone é bom, imagina que no pé é mais doido do que eu Se meu menino ser feliz, meu coração aberto Do seu dois pétalos, joga o meu segredinho, me fala no telefone Aí é foda, cheio de pedaço, tá perdido, vai se arrepender Eu me tirado no meu lugar, peço por favor, não se apaixona Olha essa pia no papadinho, olha aí Eu só tenho cara de santinho, a paz no jeitinho O contato de mim é que estou Eu prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinha, livre pra voar Quem sabe hoje a gente possa se encontrar de novo Eu prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinha, livre pra voar Quem sabe hoje a gente possa se encontrar o Brasil Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão bem, então eu quero te curtir Mas eu vou aliviar, esse aberto no meu peito e saudade não dá mais Se meu telefone é bom, sim, mas ir aqui bem perto Eu sentindo teu calor, sem ver que ser feliz, meu coração aberto Do seu dois pétalos, já me acostumei a ser retinho, me fala no telefone Eu seria isso pra me provocar, se eu te pegar, você tá perdido Mas é reviver, se eu tenho tirado do meu lugar Peço por favor, não se apaixone, pois eu sou aquela mina Continuo no céu, mas sonhou Eu só tenho cara de santinho, a paz no jeitinho Coitado de quem agressou Eu prometo te dar carinho, mas gosto de ser sozinha, livre pra voar Quem sabe o outro dia a gente possa se encontrar É bom ter nós, vive em abarramente, Zé Eu fico só fiscando daqui Olha o meu parcerinho Para dançar a crel tem que ter disposição Na dança a crel tem que ter agilidade Pois essa trouxera não é polidão Eu vim lhe confessar, sou cinco velocidade Na dança a crel tem que ter disposição Na dança a crel tem que ter agilidade Pois essa trouxera não é polidão Eu vim lhe confessar, sou cinco velocidade Foi aqui agil Crel, crel, crel Já bora, Zé Crel, crel, crel Crel, crel número dois Crel, 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 crel Crel, 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 crel Número três Crel, 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 crel Crel, 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 crel Olha uma banda de avião Pra dançar a Créu tem que ter exposição Pra dançar a Créu tem que ter agilidade Pois essa dança ela não é bolidão Meu filho confessar são cinco velocidades Pra dançar a Créu tem que ter exposição Pra dançar a Créu tem que ter agilidade Pois essa dança ela não é bolidão Meu filho confessar são cinco velocidades CREU, CREU, oh coisa boa, vai! CREU, 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 CREU! Olha o malvado gavião! Tuba! Vai!